Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V E hoje nós vamos continuar a nossa minissérie que está tendo aí no canal Então hoje nós já recebemos a informação aí que uma viatura foi lá entrar na favela E houve aí uma troca de tiro no local e estamos sem notícias aí dos Papa Charlie que entraram naquele QTH Eu e minha equipe já estamos aqui de prontidão, vamos fazer um sobrevoo com o helicóptero para tentar pegar alguma informação E pegando a informação a gente vai entrar com as viaturas, beleza? Então vamos, sem enrolar muito, vamos nos deslocar lá Vamos pegar agora no finalzinho da tarde Vamos deslocar o QTH Temos que sair por aqui, porque ali é área de muito prédio Vamos sair nesse sentido Lembrando que esse helicóptero aqui foi baixado ali na página do Rafael PM Mods, beleza? Mods de muita qualidade aí para a galera Beleza galera, vamos lá Estão no topo da favela Vamos tentar ver se a gente localiza Opa, viatura lá Visual da viatura Eita, pega Estamos com bastante indivíduos ali Os parceiros, ao invés de pegar a metralhadora e picar a bala também Beleza galera, não vai dar para a gente se aproximar muito, mas já localizamos a viatura Está ali no interior, bem no topo, os caras subiram bastante Vamos voltar Porque nós não vamos conseguir fazer muita coisa Vamos voltar, pegar a viatura e puxar Para o QTH Vambora, vambora Bom galera, beleza, estamos aqui de volta As instruções já foram passadas aí para os meus parceiros Todo mundo aqui O helicóptero está aqui Que o pessoal vai ter que fazer uma revisão Que acertou alguns tiros Vamos sem muita delonga Deslocar o QTH Oh meu Deus do céu Vamos sem muita delonga deslocar lá Vamos, 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 vamos Já é 5 horas da manhã Vamos pegar bem de manhãzinha Vamos lá Bora Vamos de viatura Vamos ver se nós conseguimos resgatar aí o vestido Oh, damn Bom, o começo dela vai ser aqui Bom galera, beleza Nós mudamos a tática Nós paramos ali E descemos Vim por cima aqui, ó Então nós vamos Entrar pela parte de trás da favela Vamos lá, vamos lá A viatura está aqui Então vamos lá com todo cuidado Na hora que a gente estiver chegando lá mais próxima Eu retorno aí com vocês, beleza? Bom pessoal Aqui nós já estamos bem No começo do Começo do final Eu ia falando começo do final Mas aqui é o finalzinho dela, ó Então por baixo nós teríamos uma longa jornada aí até Até chegar aqui Vamos na cautela agora E a ordem é para atirar, hein Primeiro que aparecer nós vamos Atirar Niga, we gangbang O que é o último do finalizador? Tudo certo? Da- Roxul Então eu acho que é uma coisa De meta E esta Augusto De hiatus Dessa vez é sem dor, hein, galera? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!